A CIDADE NO BRASIL Será que esse quer atirar o povo mesmo? Esse é um pra fazer um, dois, né? É... Eu ia ter tudo ali. É tudo aberto pra poder... Aí... É forte, né? E aí É feliz É feliz E aí É feliz Música Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.